O governador Pedro Taques abriu nesta segunda-feira o ano letivo de 2015 em uma das escolas mais tradicionais de Mato Grosso. Ele disse que a educação será prioridade para o governo do estado. O governador Pedro Taques chegou ao Liceu Cuiabano antes do sinal de entrada tocar. Visitou as instalações e ouviu reclamações de funcionários. A educação pela parente também, né? Ele faz tipo uma cachoeira, porque ali é a minha sala, né? Ele desce pela escada. Em seu discurso diante de um anfiteatro lotado de alunos, o governador contou um pouco da história da escola onde estudou durante quatro anos. Admitiu as deficiências, pediu o empenho dos professores e reforçou que a educação será prioridade em sua gestão. A partir deste início do ano letivo, deste primeiro dia de aula, fazer com que Mato Grosso possa ser campeão nacional também em educação. Durante a entrevista coletiva, Pedro Taques prometeu resolver o problema das mais de 50 escolas que não abriram as portas nesta segunda-feira. As aulas começaram, aqueles prédios que não têm condições de receber dos alunos, nós alugamos outros espaços até que estes sejam consertados, sejam reparados. E nós liberei, determinei ao secretário de fazenda que liberasse 13 milhões de reais para a reforma das escolas. A comunidade escolar se sente muito honrada em receber aqui um ex-aluno, né? Como governador de estado. Então, nós acreditamos que essa visita estará proporcionando uma nova discussão para o estabelecimento de diretrizes para a educação de Mato Grosso.